É a primeira vez que a gente faz, se olha, acho que o pessoal queria mais comédia. Realmente, é espetacular. E, aliás, vocês estão com o espetáculo agora junto com o Melhores do Mundo, né? O Elidio tá conseguindo respirar a cara do Elidio. E, velho, você já se pendurou num lustre? Eu fui assistir esse espetáculo em Belo Horizonte, uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Um grande desencontro maravilhoso. Exatamente. O Barbixi e os melhores do mundo fazem o esquete. Então, a gente tá fazendo aqui improviso bastante, mas a gente tem alguns esquetes. Lá não tem nenhum quadro de improviso. Claro. E a gente tem também os espetáculos que a gente tá fazendo no nosso clube de comédia agora lá em São Paulo. Que são espetáculos feitos especificamente no nosso clube de comédia. Lá em São Paulo é em São Paulo, mas depende de onde a pessoa... Depende muito onde a pessoa tá assistindo também. É, eu entendo. Mas vocês podem falar porque agora vocês têm um clube de comédia, né? A gente tem um clube de comédia lá. O clube Barbixi é de comédia. Então, lá em São Paulo. Aqui em São Paulo. Quem puder um dia viajar até São Paulo. Ou ficar em São Paulo. Fica na Rua Augusta, número 1829. Chama Clube Barbixi é de comédia. Lá na Rua Augusta, né? E tem os melhores comediantes do Brasil, mas o Rodrigo Marques também já se apresentou. Direto, eu tô lá. Essa temporada... Essa temporada, né? Você estreou, na verdade, ela estreia. Tiago também já presidou lá, foi muito legal. O Nando já fez. E teve também o melhor. O Nando já fez. Peraí, tá voltando. Peraí, peraí. Eu tô sentindo um cheiro estranho. Tá faltando. Tem coisa que a sua anti-globo não libera.